Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Nômade revolucionou mais uma vez. Olha que legal! Você que vai viajar, agora pode ficar tranquilo. Chip de graça para você usar fora do Brasil. Chip Nômade sim! De graça para clientes Nômade. Olha que luxo! Você que já é cliente vai poder emitir o seu chip de viagem de graça com a Nômade e eu vou te explicar. E se você não é cliente, vai poder abrir sua conta e poder ganhar também o seu chip de graça sim da Nômade. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube. E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante e pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama o Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. A Nômade acaba de revolucionar o mercado com o lançamento do eSIM, um chip de viagem internacional, virtual, o eSIM, de graça, internacional para clientes da Nômade. É isso que você ouviu. Você vai receber o chip, no caso virtual eSIM, de graça, compatível com o seu celular. Você vai dar uma olhadinha aí e vai poder usufruir você que é cliente da Nômade. Olha que luxo que a Nômade traz para seus clientes. E se você não é cliente, vai abrir sua conta, eu vou explicar para vocês, para ganhar o seu chip de graça também. Com ativação rápida e fácil, diretamente pelo aplicativo da Nômade, chip garante conexão instantânea em mais de 30 países. Além de oferecer preços altamente competitivos para recarga do novo eSIM, transforma a experiência de viagem, proporcionando conveniência e tranquilidade ao manter a conexão. Olha que legal que é esse chip da Nômade, o eSIM da Nômade. Olha que luxo, que chique você poder receber o seu eSIM digital virtual da Nômade para você usar em mais de 30 países. Olha que legal, hein? E olha que interessante. O cliente do nível 1 do Nômade PES, nível 2, nível 3, nível 4, vai poder usar 1 GB de graça, sendo cliente Nômade no nível 1, 2, 3 e 4. Olha que interessante. Já o nível 5, vai poder usar ilimitados por 15 dias. Olha que beleza, hein? Já pensou? Você está viajando, não tem custo com o chip? Já economizou aí, mais ou menos aí, uns 70 dólares, mais ou menos aí, para poder usufruir de um chip, né? A Nômade está tirando de graça. Olha que legal. Garanta e configure seu eSIM com facilidade e rapidez e garante acesso à internet em mais de 30 países, Estados Unidos, Europa e América Latina. Estados Unidos, Austrália, Dinamarca, Irlanda, Itália, Suécia e todas essas cidades que o Danilo está mostrando para vocês poderem usufruir do eSIM, o chip de viagem de graça da Nômade. E olha que interessante. Caso você store aí a franquia de 1 GB, por exemplo, ou você precisa de mais de 15 dias, no caso nível 5 do ilimitado, você pode recarregar o seu eSIM. A partir de 4 dólares, você já pode começar a recarregar o seu eSIM. Olha que luxo, olha que chique e olha que barato. E você vai poder gerenciar tudo isso no seu super app da Nômade. Olha que legal também. Agora, dá uma olhadinha nesse videozinho que o Danilo está mostrando para vocês, o passo a passo para você ter acesso ao chip da Nômade de graça no seu super app da Nômade. Veja. Olha que legal. Quer ir para a Europa? Quer ir para a América do Sul? Você clica em qual país que você vai, aciona lá o chip, pronto, está ativado, maravilhosamente bem. faz a configuração, vai poder usar de graça o seu chip ou ainda poder fazer recarga no seu chip, aumentar a velocidade da sua internet. Olha que legal isso daí, né? Gente, eu mesmo já viajei várias vezes para fora do país, vocês me acompanham aqui. Lá nos Estados Unidos eu tive que comprar um chip lá no aeroporto, não foi fácil, né? Fui para a Europa, compramos um chip também pela internet, não foi fácil também. Para você poder se falar com eles, porque é tudo de internet ou para o telefone, né? Você está fora do exterior, como você vai fazer isso, né? Agora, quem tem a conta da Nômade é muito mais fácil, né? Porque você tem um chip de graça, pode recarregar direto pelo chip, pelo aplicativo da Nômade, muito tranquilo, bem fácil. Assim, eu vou mostrar a minha conta para vocês, darei uma olhadinha também nesse chip da Nômade que agora entrou no super app da Nômade, que é um luxo, né? Maravilhosamente bem. E você que é cliente já pode usar. Agora, se você não é cliente, você vai abrir uma conta da Nômade que eu já vou te explicar o passo a passo também, tá? Fica ligadinho aí. Bem, gente, aqui no super app da Nômade, você vai clicar então na primeira opção aí, ó, já aparece no shopping da Nômade. E também logo nos menuzinhos abaixo aí, ó, tem lá chip dados ilimitados. Você vai clicar sobre ele, né? E vai clicar, eu quero o meu chip da Nômade, ó. Está vendo aqui, ó? Eu quero o meu chip da Nômade. Está aí o Danilo mostrando para vocês. No caso, eu tenho um giga de graça também, que eu sou nível especial da Nômade, né? Igual vocês, nível 1, 2, 3, 4 ou 5. E você pode fazer aí, logicamente, tá? A operação. Muita gente fala, ó, o meu celular, ele comporta esse aplicativo, o eSIM, né? O chip de viagem. Você clica assim, ó, meu celular é compatível com o eSIM? Vai aparecer todas as marcas dos aparelhos que podem, né? E que são compatíveis com o eSIM, tá? Gente, é muito fácil. Você pode escolher os países que você vai usar o chip da Nômade, igual o Danilo está mostrando para vocês na tela do vídeo aí. E você tem aí a opção, né? No caso, de receber o seu eSIM diretamente aí. Tem o contrato, tem tudo bonitinho, tá? Para você poder usufruir de graça com o eSIM da Nômade, tá bom? E, gente, olha que interessante. Eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui, ó, que eu quero ir para a América Latina, que eu vou em dezembro. Está lá, 1 giga grátis, que eu posso solicitar o cartão. Tem lá 3 giga. Eu vou pagar 1 giga grátis, né? Eu tenho um cupom de 1 giga grátis. 3 gigas por 30 dias, 7 dólares. Olha que interessante. 5 gigas, 14 dólares, mais 1 giga de um cupom grátis, né? Olha lá que maravilha. Eu tenho 10 gigas, 31 dólares. Ou seja, gente, é ilimitado, 61 dólares. E tem 1 giga grátis também por ser cliente da Nômade. Então, você imagina, você está no nível 5, você tem acesso ilimitado por 15 dias. Legal, né? E esses 61 dólares é também por 15 dias. Ou seja, quem é nível 5 vai usar 15 dias de graça e se quiser ficar 30 dias, né? Compra lá mais 61 dólares na conta da Nômade e vai ficar mais 15 dias de graça ilimitado, né? Mas é suficiente, né? Ali para você poder só receber o WhatsApp. Geralmente, quem está viajando, só vai usar o WhatsApp para falar com as pessoas, né? Então, é interessante. Muito legal, viu, gente? E os preços são competitivos, tá? Preços bons. E a Nômade, você já conhece, ela é uma empresa maravilhosa. Há mais de 4 anos que eu opero com a Nômade, nunca tive problema. E agora, mais com chip. Ó, um luxo, tá? Bem, se você que não é cliente da Nômade, né? E quiser abrir uma conta na Nômade, você vai usar o cupom, né? AltaRenda20, para você ganhar até 20 dólares de cashback. Então, você vai abrir sua conta, baixar o aplicativo da Nômade. Primeira coisa, baixar o aplicativo da Nômade. Colocar o cupom, AltaRenda20, para você ganhar até 20 dólares de cashback. Tá certo? Vai colocar esse cupom, AltaRenda20, para ganhar até esses 20 dólares de cashback. Você vai fazer a sua primeira operação de câmbio com a Nômade, para você poder ganhar, logicamente, o cashback. É na primeira operação. Então, quanto mais você colocar na primeira operação, melhor para você. E você sabe que existem os níveis da Nômade. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. A partir do nível 2, 3, 4, você tem acesso à sala VIP da Nômade, no aeroporto de Guarulhos de graça com acompanhantes. E no nível 1, você já pode puxar, pedir o cartão de débito da Nômade, e também participar do chip de graça da Nômade. Olha que legal, né? Então, se você colocar, por exemplo, 1.000 dólares na conta Nômade, você já vai ganhar, ter direito ao chip de graça da Nômade e ao cartão de débito da Nômade. E a Nômade vai lançar logo mais o cartão de crédito Visa Infinite da Nômade, que pontua 3 pontos por dólar gasto, os pontos no que expiram para Livelo, Azul e Smiles, ilimitado às salas VIP da Nômade com convidados, 4 acessos ao Visa Airport Companion Dragon Pass, para você poder usar as salas VIP do Brasil e do mundo com o seu Dragon Pass. Além de você poder também converter os pontos que você ganha com o cartão de crédito da Nômade em dólar na conta global da Nômade. Olha que luxo, né? Não é um espetáculo? É uma maravilha, né? Então tá aí pra vocês o lançamento do chip de viagem Nômade de graça para os clientes 1, 2, 3, 4 e 5 dos níveis do Nômade Pass. E se você ainda não é cliente da Nômade, abra a sua conta e coloque esse cupom para você ganhar até 20 dólares de cashback e aproveitar e pedir o seu cartão de débito, poder também ganhar o chip de graça da Nômade, poder usar o home internacional, uma maravilha, né? Olha que beleza. Pessoal, tá aí pra vocês a novidade da Nômade, pra vocês aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para Rodrigo Santos, um grande abraço. Maria Santana, um grande abraço pra você também, minha linda. Beatriz Cristina, um grande abraço. Gleice Matias, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Gleice Matias, um grande abraço pra você também. Gleice Matias, um grande abraço pra você também.